Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 17 No início da tarde daquele mesmo dia, o capitão começou a ficar impaciente. Eu posso sentir o cheiro. Há cachalotes por perto, disse ele para toda a tripulação. Cheio de ansiedade, ele improvisou um cesto no mastro, entrou nele e mandou que subisse. Eu mesmo vou avistar Moby Dick e a moeda de ouro será minha. Gritou para que todo mundo escutasse. Eu acho que ele desconfiava que os marinheiros estavam com medo. Talvez Moby Dick até já estivesse por perto. E os homens que estavam de plantão não tivessem dado o sinal. Parecendo adivinhar o que ia acontecer, logo assim que a cesta chegou lá em cima, ele soltou um berro que saiu com força lá dos seus pulmões. Ela! A grande baleia branca! O monstro está soprando! Baleiros do mar! Em cerca de alguns minutos, três baleiros já estavam remando em direção àquele fantasma dos mares. O capitão desceu rapidamente do mastro, mas antes de partir, ele entregou o navio para o imediato. Capitão, por favor, não vá! Lembre-se da conversa que nós tivemos! Não há motivo para esta vingança! Suplicou o imediato. Starbuck, cuide do navio! Hoje à noite, Moby Dick estará presa neste casco! Disse então o capitão, ignorando as súplicas do seu oficial. O imediato e o capitão apertaram as mãos com força. Eles estavam conscientes do tamanho da batalha que eles tinham pela frente. Os baleiros se aproximaram com cuidado, porque os oficiais conheciam a inteligência demoníaca de Moby Dick. Todo o cuidado era pouco para não assustar aquela baleia. Depois de alguns minutos, a luta começou. Moby Dick tinha afundado ao sentir a aproximação dos barcos. Os marujos levantaram os remos. A água ficou parada. Quase não tinha ondulação. E, de repente, o capitão ordenou aos marinheiros. Remem! Remem! Quase na mesma hora, a baleia saltou para onde estava o baleeiro. Ela não conseguiu virar na primeira tentativa. E isso deixou ainda mais furiosa. Ela nadava violentamente entre os barcos, fazendo parecer que tinha uma enorme tempestade no mar. Aquele grande monstro branco era muito horroroso. A sua cara e o seu focinho eram muito enrugados. Os seus olhos assustadores pareciam olhar para todo mundo ao mesmo tempo. E parecia que enfeitiçavam cada marinheiro que chegasse perto dela, deixando todo mundo com muito pânico. O couro daquela baleia era cheio de ferros muito retorcidos. De cordas, de arpões que tinham se soltado. E de muitas cicatrizes feitas por facas e por lanças. O segundo golpe que ela deu foi ainda mais violento. Por um descuido nosso, Moby Dick tinha chegado muito perto dos barcos. Ela mergulhou e subiu em segundos e depois bateu a cauda bem do lado do baleeiro do capitão. Três homens caíram no mar. Dois remadores e também o arpoador de turbante. Um dos remadores conseguiu ser resgatado. O outro foi arrastado para longe. E o homem do turbante ficou desaparecido. O capitão não desistiu. Ele tomou o lugar do seu arpoador e lançou com toda a força o arpão no couro daquele monstro. Este arpão agora será temperado com o seu sangue, sua maldita! Gritou o capitão. Os outros dois arpoadores também tinham conseguido acertá-la. Moby Dick saiu nadando em disparada, cheia de dor. Mas a força e a monstruosidade daquele seu corpo arrebentaram as três cordas que estavam presas nos arpões. Parecia que ela queria provocar todo mundo. Ela então virou e voltou para os barcos, fazendo uma enorme curva no mar, antes de mergulhar no meio dos três baleeiros. Quando viram aquele enorme arco formado pelo corpo daquela baleia gigantesca, um grito de pavor saiu da boca de todos os marinheiros. O homem do turbante estava morto, amarrado no meio das cordas que estavam presas no corpo de Moby Dick. O turbante já não estava mais preso na cabeça dele e tinha liberado uma enorme cabeleira que ia até os ombros daquele homem. Aqueles olhos enormes e esbugalhados olhavam para o capitão. Disse então o comandante para todo mundo. Está certo que o arpoador disse que eu o veria antes da minha morte. Mas, segundo a profecia desse infeliz, eu morreria enforcado. E eu não vejo nenhuma forca aqui. Vocês veem? Nós estamos matando uma baleia. A pior delas. Mas não estamos sendo julgados para sermos enforcados. Assustados, os homens obedeceram. E continuaram procurando Moby Dick de novo. Em pouco tempo ela surgiu novamente. E dessa vez, ela não esperou ser atacada. Com um movimento muito rápido, ela provocou um enorme redemoinho no mar. Arrastando para o meio dele dois baleeiros. O imediato assistia tudo aquilo lá no navio. Então, ele mandou içar as velas rapidamente e partiu para ajudar os companheiros. Ele conseguiu resgatar vários marinheiros no mar. Mas, quando ela viu o casco do navio se aproximando, Moby Dick deve ter associado com vários outros cascos de navio. E embarcações inimigas que já tinham arpoado ela antes. Num ataque de vingança, Moby Dick nadou em direção ao navio. Chocando violentamente sua cabeça contra o casco de madeira. O imediato não teve tempo para desviar. E formou-se então um enorme rombo na proa do navio. Espalhando tábuas para todos os lados. E enchendo lentamente o navio de água. Vendo isso, o capitão agora queria vingar não só ele mesmo. Mas também toda a sua tripulação que estava afundando lentamente no oceano. Ele então remou o seu baleiro para perto daquele fantasma branco. E arpoou o seu couro com tanta força. Que acabou escorregando e perdendo a sua perna postiça. A corda do arpão foi puxada pela baleia. Mas antes de ser completamente esticada, ela se prendeu no pescoço do capitão. Estrangulando ele imediatamente. Moby Dick então foi embora. Como se tivesse cumprido o seu dever. Assim que o navio afundou. A água do mar formou um enorme redemoinho. Engolindo tudo que estava ao redor. Inclusive os poucos sobreviventes da baleeira do capitão. Em seguida, o mar ficou liso. Como se não houvesse nenhum sinal da luta sangrenta que tinha acabado de ser travada naquele lugar.